E aí galera, dando sequência aí aos exercícios para manter o corpo fitness no verão Exercícios com a barra fixa E no caso eu fiz uma barra simples, usei só corda e uma barra que tinha aqui parada aqui em casa Você pode estar fazendo da forma que você achar melhor, na internet vem de barra fixa de parafusar, de botar em porta Aí vai para cada um Aí aqui eu vou estar mostrando os primeiros exercícios, está fazendo barra Que eu acho que é um dos exercícios crucial para quem quer ter um desenvolvimento de massa muscular Aí está aí né, se você chegar e já estiver conseguindo fazer 10 barra, show de bola, está top já O cara fazendo 3 seriezinhas de 10, você já vai chegar no resultado bem positivo já Ah né irmão, no primeiro dia eu não consigo chegar nem assim Show de bola também, vai fazendo que uma hora você chegar lá O negócio é não estar desistindo É bom fazer sempre um intervalozinho de 30 segundos a 1 minuto para cada série né Aí aqui já vou aproveitar e vou estar mostrando outro exercício para estar fazendo com a barra fixa O ideal é que você já tenha feito as 3 séries em sequência, não estar fazendo alternando aqui Aqui no caso eu vou fazer só para estar mostrando aí para vocês Que no caso é a abdominal na barra fixa O ideal é que você já tenha feito as 3 séries em sequência, não estar com a barra fixa E aí 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 O ideal é que você já está fazendo pelo menos séries de 10 Ah, aguento fazer 10, aguento fazer 15 Show de bola O ideal é que você sempre esteja fazendo Ah né irmão, eu vou fazer todo dia Não vejo necessidade Eu acho que o ideal você está intercalando Um dia você está fazendo barra fixa Igual eu fiz aqui hoje No outro dia você está fazendo uma flexão Ou algum outro tipo de serviço que envolve a parte de abdominal Aí fica a critério de cada um que cada um se adepa Fechou galera? Está aí mais uma dica aí para manter o corpo fitness para o verão Aqui você está fazendo barra fixa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.